E aí pessoal, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Quem puder, por favor, se inscreva no canal e faça parte da família. São todos muito bem-vindos, mas vamos lá. A receita tributária do Japão no ano fiscal de 2019 caiu 13,2% em relação ao ano anterior, ficando em 58,44 trilhões de ienes. O que dá a bagatela de 540 bilhões de dólares com a pandemia do coronavírus atingindo gravemente os resultados das empresas, informou o Ministério das Finanças na sexta-feira. A receita tributária no ano até março caiu quase 2 trilhões de ienes, ante um recorde de 60,36 trilhões de ienes no ano fiscal de 2018, bem abaixo da estimativa do governo de 60,18 trilhões de ienes no final do ano passado, principalmente devido à receita tributária lenta das empresas, segundo o Ministério. Desculpe a garganta. As novas infecções por coronavírus tiveram impacto negativo nos lucros das empresas, disse uma autoridade do Ministério a Repórteres. Bom, isso aí não precisava nem ter dito, né? Quanto ao ano fiscal atual, o funcionário disse que é muito cedo para falar sobre o significado das consequências econômicas da propagação do vírus, embora admitido que a situação esteja ficando mais difícil do que dezembro do ano passado. Quando o governo estimou a receita fiscal de 2020, chegaria a 63,51 trilhões de ienes. É, coronavírus veio e quebrou a perna da galera, né? Por componentes, a receita tributária das empresas caíram, em média, 12,3% em relação ao ano anterior, para 10,80 trilhões de ienes, com um funcionário dizendo que a medida de alívio do governo para conceder às empresas atingidas por vírus uma moratória nos pagamentos de impostos contribuiu parcialmente para a forte queda. A receita com impostos sobre o consumo cresceu 3,8 para 18,35 trilhões de ienes, ajudada por um aumento da taxa de impostos para 10%, antes era 8%, em outubro do ano passado, quem se lembra disso, né? Teve um aumento no ano passado, né? Era 8%, sobrou para 10%. Só que não são todos os itens que pegam 10%, tá? Aqueles que são considerados essenciais na vida das pessoas, ainda mantêm 8%. No caso de alimentos, certos alimentos, tá? Produtos também, são com 8%, 10%, mas a sua grande maioria, tipo, cerveja, cigarro e esses outros besteróis que tem por aí, 10%. Mas devido à pandemia, ficou abaixo da estimativa do governo de 19,6 trilhões de ienes. Mesmo antes do governo japonês declarar o estado de emergência por causa do vírus, no início de abril, as pessoas se abstiveram de sair, enquanto muitos eventos foram cancelados para conter a propagação das infecções, afetando fortemente a economia doméstica. Eu gravei um vídeo falando sobre o prejuízo, né? Sobre o prejuízo do coronavírus em cancelamentos de eventos. Foi um... Eu não me recordo o número total, tá? Então não vou passar aqui, porque seria aliviado da minha parte. Mas é muito alto, tá? O estrago foi muito alto e, pelo visto, a coisa só tende a degringolar cada vez mais. Por isso que eu peço para vocês, continuem usando máscara, tá? Economizem o que der, evitem gastos desnecessários, porque nós não sabemos como vai ficar daqui para frente ainda. Estamos todos no mesmo barco e na corda bamba. Então evitem gastos desnecessários. Tá. É só questão de precaução, tá? Porque vai que a coisa melhora, você vai ter uma grana a mais. Aí dá para você comprar algo mais tranquilo. Mas agora, com essa onda de desemprego batendo por aí também, mesmo com o mercado melhorando aos poucos, vai demorar... Está melhorando? Está, mas muito devagar. Muito gradual. Então, todo risco é iminente. Ainda dá mais agora, que nós estamos beirando uma segunda onda de coronavírus. Então, tem que segurar a onda sim. Segurem um pouco o gastador, tá? Mas é isso aí, pessoal. Um abraço, até o próximo vídeo. Até mais.